Como fazer uma foto natalina com inteligência artificial? Vem cá, quer que eu te explique. Você vai até esse evento aqui, então você vai no teu perfil, vai clicar aqui embaixo nessa casinha e depois vai clicar na lupa, mas nem precisa clicar na lupa, ali já tem o banner desse evento aqui, que é a Benção Única de Natal, e aí você clica em tentar. Clicou em tentar, o qual vai encaminhar você para essa página aqui e você só precisa clicar em entrando no Natal. Clicando em entrando no Natal, aqui você precisa escolher uma foto sua com boa luminosidade, uma foto que tenha teu rosto com reconhecimento facial e precisa ser uma foto de meio retrato, daqui para cima. Eu escolhi essa foto aqui, onde eu estou de presente de Natal. Aí você tem que aguardar e aguardar mais um pouco, esperar mais um pouquinho e voilá! Aqui está sua foto natalina. Aí então você pode jogar de novo quantas vezes você quiser e toda vez que você jogar ele vai te dar um modelo diferente. Tchau!